Comunidade Balum Iassuco Akadiru Hun, se dá o cimo a ihan cesta básica. Monsu desentendimento, segunda-feira de Iassuco Akadiru Hun, tamba cidadão Balum, naran la iha lista a tu cimo cesta básica. Relaciona o problema, né, chefe do suco Akadiru Hun, juvinal da concessão Teten, Comunidade Akadiru Hun, nebe naran la iha lista, ba cesta básica. Autoridade local, na fatim, resista o dehalo reclamação. Líder suco, né, continua a avisa, o cidadão Sirene Bessimus, a necessidade básica, tem que cumprir distância social, usa máscara, não faz limão. Mas o cidadão Sirene Bessimus, a necessidade de cumprir distância física, tem que cumprir distância social, não faz limão. De observação, Arteteli, mais que o líder comunitário Sirene avisa a bebê medidas de prevenção, mas bem que o cidadão Sirene preocupa quando viola regras de distância física. João Aníbal, Lucas da Costa, para Arteteli.